Rio de Janeiro Rio de Janeiro Vai despejar o São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Venava contra as águas E nesse desafio Saia lá pro mar No viacho do navio Eu ia direitinho No viacho do navio Pra ver o meu beijinho Fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi Mandar na paquejada No vião são do chupalho E acorda com a passará Sem rádio Sem notícia Das terras civilizadas Sem rádio Sem notícia Das terras civilizadas No viacho do navio Acorde do caixa O Rio São Francisco Vai despejar o São Francisco O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Viajou do navio, torri no pageão, o rio pageão vai despejar o São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas E nesse desafio saia lá do mar, do viajou do navio Eu ia direitinho, por viajo do navio, pra ver o meu vizinho Fazer minhas caçadas, ver as plegas de boi, andar nas barrejadas Que eu ia som, me chocar e acordar na passarada Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Que magia seria hoje em dia Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Seria um grande bênção celebrar também Momentos de reclusão, momentos em meio à natureza São raros, mas a gente precisou lembrar que é importante também Sem rádio, sem rádio, sem rádio Sem rádio, sem rádio Sem rádio, sem rádio, sem rádio Pra sentir meu corpo no céu dançar Eu e você, nada não se impedir E quando eu me vi, já estava aqui Eu e você, nada não se impedir E quando eu me vi, já estava aqui De tomar um barco sem pressão Reagei sem medo de riscar Só senti aqui onde estou As pedras do meu caminho que estou soltando Eu e você, nada não se impedir E quando eu me vi, já estava aqui Eu e você, nada não se impedir E quando eu me vi, já estava aqui Catarina Rossi Eu e você, nada não se impedir Eu e você, nada não se impedir E quando eu me vi, já estava aqui Eu e você, nada não se impedir Eu e você, nada não se impedir E me arriscar Só senti A pia de vista Nas pedras Do meu caminho Fiz o nosso altar Eu e você E quando eu me fiz Já estava aqui Eu e você E quando eu me fiz Já estava aqui